Se liga só galera, aqui que fala o Leôncio. Estamos aqui para mais um vídeo para trazer para vocês aqui mais desafios de Fortnite. Hoje saiu os desafios da semana, às 6. E eu vou estar aqui para auxiliar vocês a fazer o desafio. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o desafio de visitar o porco de tijolo, a lhama de ferro e o coelho de madeira. Vamos lá. Porco vai estar exatamente atrás de Cidade da Sorte. É o porco de tijolo, como vocês estão vendo aí na imagem. O coelho de madeira fica exatamente do lado de margens e de nobs. Vocês vão ver ele, não tem erro. E a lhama de metal fica ali em cima um pouco do cruzamento da sucata. Vocês vão ali em cima e não vai ter erro. Eu espero ter ajudado vocês nesse desafio. Não se esqueça de me apoiar na loja, Senhor Leôncio. Visitar todos os links da descrição e me seguir em todas as redes sociais. Certo? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.